Já cabelão, chegamos a 12 minutos de partida, vemos a equipe da Alive, pega a X, Dylan, todo mundo ali, Elton Stronginho, e vamos ver quem que vai acontecer, porque cabelão, a Alive é uma equipe que a gente criou muita expectativa, e confesso que algumas partidas eles atenderam nossas expectativas, né? Mas agora, e olha aqui, Dragões contra a B4, vai pra cima, Jones, correu, avançou, já foi pro chão, a B4 começando a avançar de trocação, o Finn caiu, o style tá muito ralvado, vai pra cima, Square, Splash, Jones segue ali, já caiu mais um, olha o pixel, que isso, Lucy, vai pra cima de level up no ruchadão, assim que eu gosto, B4 contra os jogadores, e essa moita é imperdoável, olha isso, mais um pro chão, olha a animação, cabelão, olha isso, a pose tá girando, que coisa linda de ver, meu querido, choque, tá tudo com você, cabelão, cê viu? Cê viu? Aí o instaplay vai ao delírio, sabucão! É, vamos pra cima, next, choque, tudo com você, é o 1x1, quem que leva? Choque, seu maravilhoso, leva a melhor, a B4 despacha, a Dragões e cabelão, já temos tropa contra o SS, Los Grandes contra a Live, dois confrontos rolando ao mesmo tempo, e vamos embora com Ghost na tela, avançou, doutrina, meu querido, MP40 na mão, e olha, cê viu? Tá com animação no reload da P40 também, cabelão! Tá diferenciado, sabucão, tá muito lindo! Tá bom demais, é a evolução, meu querido! Põe ali, olha o bonde da Los Grandes, trabalhando, indo levemente pra negativa, só que não, virou, virou, pega, pega isso aqui, cabelão, complexo vai encontrar logo dois, tomou um salve, 11 de HP, vamos lá, complexo no chão, e vem o Dila, olha o Dila na sujeira, olha o Dila na sujeira, pode causar demais, a Live contra a Los Grandes, já caíram dois, só sobrou o Mito, ele vem com a moita, olha aí o rush da moita, e vai pra cima, Mito, derrubou o primeiro, vai garantir da B4, derrubou o segundo, será que leva, olha, esse moleque é muito ligeiro, pulou, foi pra cima, será que leva a melhor? Nossa! Dila! No 1x1, mantém a Live em pé, e despacham a Los Grandes no top 7, cabelão, que trocação maluca, e agora ficou curiosidade pra ver a galera da tropa contra a Netshoes, a galera da tropa tava trocando com quem antes? Com a SS, né, a SS aparentemente eliminada, Samukão na parte superior ali do nosso mapa, trocação pesada aqui de a Live contra a galera ali da Los Grandes, e o que o Mito jogou, se ele acerta mais uma bala, ia ser insano, e olha só o lúcio de AW, já tem quatro abates na conta, Samukão! Olha a B4! Mandam todos a Live pro top 6, Rabelo, doutrinando com a Op nas costas, cabelão, AW, vou falar pra você, um time com um bom sniper, vou falar, dá trabalho, falando em bom sniper, ele nem apareceu ainda, tô falando de quem? Potato, já, já dá um salve aí, ó ele aí, ó, ó ele aí, é o time da STZ contra a equipe da Faz do P, Dance, Black, Sisse e Recon, contra, e rapaz, a galera ali, ó, o áudio, o Potato já foi de base? Ih, cabelão, se quem sem saber, hein? Se quem sem perceber? Acontece nas melhores famílias, né? E nossa, que perdada! Que isso! Que isso! Lúcio! Seu maravilhoso! Um monstro! Tira a W da mão desse cara aí, pelo amor de Deus, cabelão! Tamukão! P4 chegando, trem bala hoje, já tem 15 abates aí, agora temos um top 4 com 15 jogadores vivos, e Bassas, apesar de ter perdido um jogador, vem com muita força pra esse finalzinho, vamos ver se vai fluir, tem net shoes ali na parte superior, um ótimo posicionamento ali da tropa também, e a Fazupé tentando ingressar nessa próxima safe também, vamos ver se vai fluir, Samukão, pegando fogo! É, vamos lá, vamos lá, pra cima! Trocação boa de acompanhar, e cabelão, vou falar que essa V4, o trem bala, veio um trator com seres bastardos no piloto, é isso? Trocadilho horrível, né? É, mais ou menos... Nota 1! Trocadilho do Samukão! Nota 1,5! A V4 foi horrível também, hein? Creta! Falando em trocadilho, seria interessante ver você lá no Ultimate Trocadilho de Championship, hein? Pode ser! Você ia ser um cara diferenciado, e aí, chat, o que vocês acham? Vamos levar o Samukão lá, lenda! Ultimate Trocadilho... Vamos lá, faz o P e tropa! Ali, ali na direita do mapa, o Blunk já foi pro chão, o Kaique tava um pouquinho separado, já chegou o Dunn, o Blunk já foi eliminado, Dunn está no chão, Sissi e Rikon, somente eles, a tropa atropelando, o que que tá acontecendo aqui? Olha aí, olha o giro, ah, ficou sensacional, tem muita, tem tudo lá do D-Rikon, foi de base, a KZ derrubou mais um, e a faz o P! Volta pro lobby no top 4, um atropelo da tropa, a KZ, Six Dan e Kaique, havia um rumor, né, cabelão, do Luka jogar, mas não, não, por enquanto não, mas vamos embora, Lucy cravou, foi pra cima, e vamos embora, Lucy, 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 daquele jeito, avançou, cravou, mandou aquele tirambaço, vai derrubando o gelo, olha o que ele tá fazendo, a máquina, é o Leão, é o doutrinador com a WP na mão, e vai mandar um capa, quase, Lucy, apenas dois sobreviventes, Netshoes e tropa, é isso, pegou de lado, deu uma bala bonita, finalizou, e vai indo pra cima dele, Lucy, chac, chac, caiu, é a tropa, vamos ver se embora, nossa, Lucy, não tem como, vai garantir a eliminação, agora ele, vai garantir a tropa, tá indo pra cima, agora é 2x1, tropa contra a bag, e meu Deus do céu, eu falei que eu ia começar com o pé direito hoje, é isso que dá ficar no mar o tempo inteiro, um pouco de vibes, é isso mesmo, vamos lá, pulou pra cima, correu, avançou, bag no no corre-corre, tá fugindo, põe, põe na conta, tropa, aonde gol, tô mandando uma manga pra você, meu querido, rimou, um abraço, faz o pé, chegou também, faz o pé, chegou também, pra pegar esse S ali, desprevenida, doutrinadora, vem o blanqueiro, e sua granada, sobe o gelo, vai pra cima, que eu quero ver, granadinha, foi que foi, não deu bom não, vai pra cima, panelinha, correu, correu, o SS, tá todo mundo de pé novamente, vem a faz o pé, pressão do Tox, Elton, enquanto isso, a live trocando com as meninas da Black, em outra trocação, e vem pra cima, Tox, pulou, vai chamar o Kappa, não chama eu não, só amarelinho, tá difícil, o project já caiu, tem ali o Tox, tentando brilhar, subiu o Kappa pra cima do Rikon, vai dando muito dano, o blanque eliminado, volta pro lobby também, SS cai, o Tox agora, olha o Dantes, olha o Dantes, engata a segunda, vai Doutrin Dantes, vamos ver se você brilha, meu querido, tá sozinho, 2x1, estrepou, derrubou o primeiro, vai Doutrin Dantes, será que brilha, tomou o preju danado, e vai caindo, SS brilha, brilha demais, garante, eliminação de todo mundo, cabelão, a SS tá um leão, tá um leão demais, Samucão, que controle de grupo maravilhoso, que a SS conseguiu fazer aí, nessa trocação, bolou total, conseguiu ali, entre aspas, ajudá-lo aos grandes, só que não funcionou muito bem, porque acabou ficando posteriormente, no meio do sanduíche, tomando pressão ali, da SS também, da Dragões ali, depois a gente viu, que a Faz o Pei chegou na brincadeira também, para poder participar, mesmo assim, a SS conseguiu segurar essa bronca, vamos ver se vai conseguir, sair, ingressar na próxima safe, enquanto isso, temos aqui Dragões, com 3 jogadores, só marotando ali, a possível rotação ali, da SS, vamos ver se vai dar certo aí, para eles chegarem na próxima safe, Samucão, de olho neles, vamos lá, inventar aqui uma trocação, está na desvantagem, né, tem a, desculpa, olha aí, o Léo já tomou um salve, nossa papai, Cici, vai mandando, mandou outro, se acertar e derrubar, vai mandando muito dano, olha o Cici castigando a W em mãos, ele já mostrou aqui, na própria NFA, Cabelão, que dá um show, tem highlight dele, tem chuva de highlight dele, olha o Mito, mandando, tomando muito dano, e vem, a Faz o Perro, se adorna para cima da Los Grandes, pode levar, a vantagem, o Blunk lá de cima, o Gás chegou para dar um salve, para incomodar um pouquinho, e com, subiu um capa, P40 em mãos, essa animação recarregando, está maravilhosa de ver, que coisa boa, que coisa linda de se ver, Leozinho, Leozinho, Tio Nine, caiu, só tem mais um, quem que é, Leozinho ali no cerco, vai para cima, já caiu também, agora só tem ele, Mito, tudo com você, e a Faz o Perro, vai vir com tudo no 3x1, vai ter que brilhar, vai ter que doutrinar, não vai não, faz o Perro, despacha, a equipe da Los Grandes, e Cabelão, Los Grandes aí, mostrando um outro comportamento, hoje terceira partida, terceira partida que não vai muito bem, meu querido. É, infelizmente não está encaixando a equipe da Los Grandes, não pelo fato de ser uma equipe ruim, pelo contrário, é uma equipe muito boa, mas eu acho que agora, nessa altura do campeonato, Samucão, as equipes estão se encontrando no jogo, estão vendo ali o que funcionou, até o presente momento, e estão selecionando as melhores estratégias, para si mesmo, mule, E aí